Mas é o réu hip hop que não é pop, saca esse flow top Sua o desce, nível sobe, escana no walkie talk Ah, 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 pode ser partido hasta la vista Não encosta em mim, cê tá falando com a tira C versus Peri, ele cê começa Cês tão vivam no tom, eu quero ver, eu quero ver Sabe rapaziada, nem todo mundo acabou pra cima Quem vai buscar pra rimar, eu vou Quem vai buscar pra rimar, eu vou Ei, ei Peri, vou quebrar, verso queimou rangia Peri que não representa periferia E nesse perímetro, sentimento rima com empedor Vou te quebrando no beat pesado que eu tô Beat fã de um black hop, eu não sou moleque É black hop, meu hobby não é fazer rap Sabe por que não é meu hobby, não é adversário Rap não é meu hobby, rap é meu trabalho Você não entendeu, meu mano, rima não é precária Rap é trabalho, eu trabalho na minha área Só que cê tá ligado sem falha Os menor que trafica, eles que trabalham na área Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Aê Não é periferia do bom freestyle, cê não desfruta Entendeu? Agora cê vai ficar histérica Porque é periferia, é visão de coruja Pois aqui nessa batalha tem um visão periférica Ei, pegou, sabe? Acostuma E nessa parada hoje cê leva uma surra Cê não entendeu? Agora né meu truta Pois como MC, cê falhou na conduta Sabe por que? Agora que cê é mó babaca Vim bater em famosinho, cola na batalha Só por conta de uma vaga Na seletiva, não cola nessas ruas Encaixa na batida Cê não entendeu? Agora na improvisada Não fala dos menor que tá na boca Cê não conhece eles na quebrada Vamos lá! Barulho para cima do L.I.C. P.E.L.I.I. 1 a 0 Peri Peri recomeça Ah, rapaz. Aí, todo mundo acabou. Aí, peraí, peraí, peraí. Aí, geral, 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 geral. Aí, 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 aí. Mano, vou te bater, não adianta ficar ranzinza. Sabe por que intercala da crônica da cidade cinza? Vou te explicando, agora você não aguenta. Se é puro, não utiliza sua massa cinzenta. Cê não entendeu, eu vou na prática. Se fudeu que hoje eu vou te bater, utilizando a minha cepalica. Cê não entendeu, cê é mó chacota. Entendeu que você é tipo massa, fena que só de manobra. Aê, pegou a visão, é só identificar. Pois é, e mano, agora queima o babacá. Cê não entendeu agora, mano, cê é mó chacota. Fácil citar as referências, difícil conhecer as obras. Velho. Geral, vamos pra cima de novo. Massa de manobra no ponto de vista. Com varial, manobra, eu sou esquitista. Essa você não pegou. Quebrei esse cara no cap, foi de chavano pesado fazendo esse rap. Menor na boca de fuma, pra mim cê é loque. Larga a boca de fumo, pra boca de hip hop. Essa você não pegou, massa cinzenta. Pesado no talento, sou massa e cê não aguenta. Não sou tipo massa, tipo Felipe. Quando eu mato esse cara é hack, porque eu deixo hip. Minha seleção tática é de medo, cheat. Eu tô com fome, não fome, eu tô no aperchete. Essa você não pegou. Meu mano, cê não tá no beat. Você é crônica da cidade cinza, não. Tá mais pra crônica de Spider-Rick. Eu acho que não deu terceiro, deu votação, gente. É mentira. Eu começo. Eu começo. Quem começa? Bate e volta agora, sinistrão. Quem vai começar? Eu começo. Então vai, quer que é terceiro, não dê muito louco. Grita sangue. Sangue. É que a mão pra cima já vira errado. É muito fácil pra mim bater nesse posto, porque eu ataco e ele fica sem resposta. Porque essa é a perspectiva, você tá parecendo um Bolsonaro na roda viva. Não sofre de labirintite, pra mim cê é rompado. Na seleção do rap, você não foi selecionado. Você tá ligado, meu mano, amigo. Mas no rap selecionado, meu rap é seletivo. Mano, sabe que sua rima não é forte. Seleção do rap, cê é titi tomando um capote. E ae, tipo na televisão, seu cuzão, sabe que rimando contra mim, você é um puta ramelão. De bola de capotão, bata o capitão, pique zeca. Noi capota, mas noi num pleca. Mas ae, tipo, eu te voltei no momento. Eu tô tipo capitão, rap de nascimento. Mas ae, cê vê como que é o seu trajeto. Entendeu agora, freestyle não é perfeito. E você não vai entender, esse que é o dialeto. Bola de plástico, suazimar comigo não tem jeito. Cê não entende o meu trajeto, rima e glória. Meu trajeto é aquele que tem traje e não tem nem trajetória. Cê não entendeu, meu mano, que é, tipo, necessário e glória. Que eu tô, tipo, bastardo com meu rap e glória. Para de fazer essas paradas. Hoje cê apanha e vai dar xilique. Quem não tem roupa, isso é molorota. Cê fecha com os mano que vai lá na Outfit. Vamos fazer essa batalha, família. Vamos lá. Por hora em de rima, barulho, bora se mata o LC. Perim. LC 2x1, certo. Vamos pro Perim que mandou muito bem. Tchau, tchau, tchau.